Então rapaziada, queria primeiramente agradecer aí os membros do canal que apoiam o canal aí financeiramente, Leonardo Tobias e o compartilhar sobre tudo, é nóis, tamo junto, muito obrigado pela força e eu queria abrir um parênteses aqui, esclarecer uma questão que foi levantada no último vídeo sobre os caras tatelando porque os caras são gringos e tal. Eu tenho um pensamento, não é porque o cara é gringo que o cara não pode estar telando, mas eu não tenho essa certeza 100% que eles estavam telando, mas eu tenho 100% de certeza rapaziada que eles editaram o bloco de notas aí pra tirar vegetação e tal, é um assunto que não deveria estar falando sobre isso nesse vídeo, mas é um assunto que tem que ser falado, entendeu? Pra galera ficar aí por dentro do que tá acontecendo, no caso vocês, e porque não tem outra explicação galera, os caras estavam achando com essa névoa aí, esse fogo, pra quem não sabe o que é fogo, é essa nuvem branca aí, e no meio do mato, de guile, full guile, não tem como, quem joga desi sabe que é impossível você achar o cara 300, 350 metros, até de perto, entendeu? E os caras estavam achando com a maior facilidade do mundo, agora eu vou soltar o áudio original aí e deixar a gameplay rolar, e não se esqueça de dar o like e compartilhar, e é nóis galera, tamo juntos. Vê se tinha alguma coisa. Cara, se não tivesse aquele outro de Bart lá em cima, dando a cal pra eles, que é esse filho? Vou tá lá pra pegar aquela, a outra mochila. Eu acho que a outra mochila lá, porque eu tinha deixado duas mano, se eu não me engano. A minha e a outra, tava na, arruinada na mão. Salve tio Rafa, boa noite mano. É nóis, ó, mandou um salve pra vocês aí, tio Rafa. Salve, boa noite. Ó, tira por base, ó, a gente explica como funciona o atelador do seguinte modo. Aquele servidor que a gente jogou, Vanilla. Pra você ter ideia, o cara tem vez que passa em cima de você e não te vê, velho. Como que os caras acham tão fácil desse jeito aqui, ó. Lá o cara pisou na gente e não viu. É. Porque não é um servidor que a gente é acostumado a jogar. O trem não é assim de vendo, cara. Vai vir por aqui que eu morri. Tô vendo se tem cara aqui, entendeu? Pior que não ficou não, mano. Só ficou uma máscara. Tu morreu aqui, ó. Aqui, ó. Não, não, eu morri. Uhum. Ó, tem uma máscara, um capacete e um night visa aqui, submite, ó. Uhum. Máscara? Não, não. Aqui, ó. Pega aí, vamos lá no loot lá. Mano, tem uma guiliporca aqui. Quer? Eu não gosto dessa guiliporca usando a guiliswitch, não. Mano, ali, velho, abri... Eita, susto da pera, submite. Toma. Ali, velho. Ali não dá pra... Tá de 5, 5, 6? Sem mira? Sem mira. Tem a mira? Vamos ver ali. Ah, eu tinha pego, só que o cara me matou. Mira no campo aberto. Aqui, ó. Ó, na moita, galera. Tem como ver ser de moita? Vou ser de guilio ou de qualquer roupa camuflada? Não tem como, velho. E ali tá o quê? 150 metros. Não tem como. O cara tava matando, era de 300. 270. Aqui, a comida vai pro pau rapidinho. O homem já tá na maré. Rapaziada, tática angolana. Eu não costumo fazer isso, mas eu já morri algumas vezes pra isso e pensei na hora. Vou fazer igual. Foi o que aconteceu. Deita no chão, velho. Tomou tiro. Não consegue correr. Deita no chão. E espera o cotoco. Ele vai vir. Ele vai vir, mano. Ele é astuto. Tomou uma blazer aqui, ó. Eu quero uma camisa melhor, se tiver. Tem nada. Pegue ela. Ela vale dinheiro na safe lá. Vou vender. Vou tirar a mira aqui da McMillan e vou jogar com a blazer. Melhor coisa que você faz. Você tem alguma mira sobrando aí? Não, eu tinha deixado a hunting lá na outra, a blazer lá. Por isso que eu te falo. Vamos. Como é que você tá de comida, Daniel? Ué? Você tem comida? Galera, a gente vai ter que ficar de longe, tá? Sabe por quê? Ah, é sério? Não, sabe por quê? Cal, vou passar cal. Porque é o seguinte. Porque esses caras aí, eles estão usando o programa, então a chance da gente sobreviver a um tiro mais longe é melhor, entendeu? As chances aumentam. Eu não sobrevive de jeito nenhum que eu tô sem plant. É de exílio. Não, o programa... É, tem um maluco ali que tá esquisito demais, velho. Telador, telador. Tem uns telador aí que passou mal. E tem um maluco ali que ele... Programa não. É, programa na NVIDIA, talvez. Ele... De longe, velho. Ele tá achando qualquer um de longe, velho. Entendeu? Ele... Ô, nós no meio da moita aqui, ó. Campo maior. Uma chuva, uma chuva, velho. Tem um fogo nervoso. Depois o cara atirou em mim, atirou no Dan. É, então. É isso aí. Não, eu full, tá? Full loot, full... Full guile. Ó, tem uma mochila de tartaruga aqui, ó. Bom, no hospital não tá. Quantos metros daqui até lá? Eu vou fazer a marcação. Opa! A entrada do galpão grande. Fala 300, fala 300. Então, mano, eu... Eu não sei se era um cara ali, velho. Aqui, né? Na esquerda? Lá na torre, né? Deixa eu pegar aqui. Tô vendendo o bombeiro, Lau. É, foi... Parou, manda, hein? Aham. Não, eu já ia mandando. Não mandei porque ele mexeu. Lau, achou a mirinha ali. Tem dois. Outra atrás, lá atrás da Fire. Salve, Marcelinho. Onde você mirou agora? Eu vi, mano. Eu vi. Tinha um cara lá. Lá em cima, lá. Agora eu me perdi, mano. Tinha um cara aqui, ó. Tenho quase certeza, ó. Né? Que você tava falando? Ah, não. Aqui? Não, não é não. Pensei que era. Tem um cara ali, mas não tem, não. Não sei se é aqui que vocês estão falando. Rapaziada, com esse telhado não dá pra chegar mais perto, véi. Ah, não? É, se vocês não for vir bater aqui, né, véi? Não, e o cara usando ainda barato pra tirar... Tirar... A grama, véi. A... As árvores. Eita, preula. Olha o número que tá, galera. Deus me livre. Sai fora. O quê? Não, eu marquei, fiz a marcação ali. Tava meia, meia, meia. Sai fora. É, meu Deus. Tô vendo, dentro do prédio quadrado, lá do lado do hospital, do lado direito. Lá na janela, ó. Eu não vou avisar mais, não. Tô começando a desconfiar. Tá paradinho, eu falei. Olha o cara correndo aqui, ó, embaixo, ó. Direção ao hospital. Não vou tirar, não. Não, não, não. Só vai esportar, né? Tem que matar os armados. Pra só fazer aqui, né? Não tem jeito de buscar ali. É, o piscão. Tô ligado, véi. Sai no... Ó, dando wipe lá, a gente vai jogar um vanilla lá também. Nossa, quase eu mandei isso. Com dois tiros, fi. Quem que atirou? Eu crachei aqui. Eu vi a bala indo, véi. Mas ela sobe, véi. Ela sobe, mano. Daqui a pouco nós toma. Fica aqui mesmo, galera. Nós é doido. Só que os meus pegou mais baixo. Eu tive que ter compensado um pouquinho. Mas a mira daí é melhor. Minha acorde. Eu estralo da... Da... Da arma deles lá. Crachou o jogo. Balas, Zé Leste. Foi na cabeça. Eu vi os dois tiros pegando na cabeça. Tem mais um lá embaixo. É a marca lá. É a marca lá. Receba. Nunca parei pra... Nossa, que bala, véi. E o chicote que ela dá também pra cima. Nossa, é... Mano, eu atirei, Submit. Eu vi a bala indo, véi. Subiu, mas ela subiu mesmo. O bullet drop nervoso, tá ligado? É. É por causa da munição, né? A arma é uma delícia. Não, mas não é não. Nossa, é porque... Ai, tô vendo. Tá vendo? Tá vendo a distância. É, deita no loot, Submit, que é mais fácil, entendeu? Como? Não tem... Não, não. Tô falando quando você voltar, meu querido. Quando você voltar, você deita no loot que o cara... O cara não consegue te acertar assim, tá ligado? O barro? Sei não. Dois caem. E você? Ô, Zé, aqui atrás, aqui atrás, Zé. O que é que eu falei? Ih, estou longe, Dan. Boa. Morre, Totoco. Morre. Exterminador de chão. Exterminou suas balas, hein, véi. Caralho, véi. Ainda pega o loot dele, Dan. Dá pra pegar o loot. Calma, tem que ver se não tem mais, né? Não, não, sim. Tô chegando aí pra dar o apoio. É um funguilha esse. Aí, é o bichinho lá que eu te falei que eu vi ele. Ele tá com uma PKN? Acho que é. É? É, 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 é lá, não. E ruim. Ruim! Dá vontade de ir lá no spawn buscar esses caras, viu? Sai fora, Flávio. Brota pra cá, o Bimit. Brota pra cá. Ó. Oi, foi. Neminda! Eu sei. Bem-vindo. Filho da mãe. Bicha! Ah! Acaba. Tem mais. Tem cara atirando ninguém, véi. Não, onde eu tô, véi? Pega só uma arma. Tá vendo também, Zé? Não. Matou ele? Não, tem dois. Acho que aí tem três, véi. Tô subindo outro passo aqui. O que eu falei que eles iam bater aí? Aham. Sem sangue, véi. Matou ele. Matei um. Não, matei um, tem outro. Ah, sim. Matou o cara que me matou. Isso. Tem limite de respawn na cidade, hein? Olha o cara de Barretti atirando. Atirei em mim, esquenta não. Tô deitado. É, meu amigo. Deitado não é tão mole igual gachadão, né? Galera, se eu tiver que morrer, vai ser agora, tá? Eu tô indo aí. Não, não adianta. Não, não adianta, cara. Eu tô com o cara aqui, pô. Você é louco? Tô indo aí. Tô com vida baixa, sangrando. Cuidado aí, Submit. O cara tá por aí, mano. Mira, boneco. Tá, beleza. Tenta comigo, não. Nem olha pra mim, se deve. Caralho, mano. Tô sangrando de novo, velho. Tô escutando as moscas aqui, velho. Vou olhar o corpo. Mano, estragou minha bota, velho. Aí zoou, hein? E o cara tá vendo esse que eu matei ali, velho? Ele tá vendo reto em você. Ele passou por mim e tá vendo reto em você. Dan, você achar uma bota aí, mano? Um tênis, qualquer coisa. Eu tô levando comigo. Não, não. Beleza. Tem que ficar parado aqui, galera. Infelizmente. Ah, eu tô pertinho de você já. Ah, o DKM deve ser a minha, hein? Ó, o cara aqui comigo já. Não, dois caras comigo, gente. Ah, os teladorzinhos, três, comigo. Me procurando, galera. Aí, o telador, ó. Ó, me procurando, ó. Ó, galera. Tá aqui comigo. O telador. Já tá na verdade. Ah, me procurando, galera, ó. Ó. Peguei o cara na faca aqui. Se fodeu. Ela matou. Lasquei ele todinho. Esse não vive, não. Ele tá com uns 10 cortes. Vamos que tem uns caras ruins desse, velho. Ruins. Ele agachou na árvore. Eu travei ele na árvore. Não sei como que esse cara não morreu, velho. É um amigo dele que me matou. Pode ver se esse cara não vai morrer de sangramento aí, ó. Fica de olho e vê se você não vai ver um cara morrer de sangramento. Nossa, só sabe o que ele ajuda ele a rir lá, velho. Certeza. Certeza, certeza. Como que é o nome do cara que me matou? Ah, não. Eu não vou responder mais, não. Desloga aí. E depois de aí, né, pega esse botinho. Esse tabutinho. O que é o nome do cara que me matou? Obrigado.